Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o jornalista Marcelo Paranjo e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre eleições. Como eu prometi a vocês, eu vou me aprofundar sobre os gargalos, os temas que são importantes e que devem ser debatidos pelos candidatos de Guarapari. Agora nós já temos colocados como pré-candidatos a prefeito no município de Guarapari o deputado estadual Zé Preto, pelo PP, o vereador Rodrigo Borges, pelo Republicano, o vereador Wendel Lima, pelo MDB, o ex-deputado federal Ted Conte, pelo PSB, o deputado estadual Danilo Baiense, pelo PL, o secretário de obras do município de Guarapari, Emanuel Vieira, pelo PSDB e ainda existe uma outra candidatura que não foi oficializada, ainda uma pré-candidatura, mas do PT, que vai sim, confirmou que terá candidato a prefeito, mas ainda não oficializou o nome. Então, por enquanto, oficiais nós temos Zé Preto, Rodrigo, Wendel, Ted Conte, Danilo Baiense, Emanuel Vieira. Eu falei para vocês no vídeo passado sobre cinco gargalos. Aeroporto, Ciribeira, Buenos Aires, hospital e criação da Guarapari Turismo, empresa pública de turismo no município. E hoje nós vamos falar sobre o aeroporto e o que está por trás dos acordos feitos por muitos desses candidatos. Agora! Para você que não é de Guarapari, existe o bairro Aeroporto, que é onde fica o aeroporto de Guarapari. Esse aeroporto, ele virou um problema na cidade. Ele já foi fechado, foi reaberto, eles já tivemos acidentes graves acontecendo nas imediações, porque a cidade cresceu, ela cercou todo o aeroporto e hoje ele é realmente um risco, aonde ele fica. Só que existe um interesse da população, um interesse do município e existe um interesse daqueles que vão se beneficiar com o fechamento do aeroporto. Então, esse tema tem que ser muito bem cuidado, tratado pelo candidato que quer ser prefeito de Guarapari. Nós já temos os nomes aqui dos pré-candidatos. Existe um interesse da construção civil, pode ser legítimo, de que o aeroporto mude de local e saindo do aeroporto do local onde ele está, aonde se pode construir edifícios de 3 andares, 4 andares, vai poder construir espigão de 28 andares, 20 andares, 25 andares, dependendo do local. E isso pode ser mudado através de lei do prefeito com a Câmara de Vereadores. Se o prefeito que sentar na cadeira, o próximo prefeito, resolver fechar o aeroporto e levar ele para um extremo ou outro da cidade, ou não ter mais o aeroporto, ele pode simplesmente fechar por ele ser inviável, por algum motivo. Quem ganha? São os construtores. E o que acontece com aquela área do aeroporto? Ela vira uma área de eventos? Ela vira uma rua que vai melhorar a mobilidade da cidade? Vira as duas coisas? Ali vai ser vendido para a construção de prédio? Ou ali fica em posse da prefeitura? Porque a construção civil ganha de duas maneiras. Ela ganha se alguém adquirir da iniciativa privada aquela área, ela pode construir ali. Mas mesmo que ninguém da iniciativa privada compre a área do aeroporto, só de fechar o aeroporto, a região em torno do aeroporto passa a ser permitido prédios mais altos. Uma mudança rápida na cama, num projetinho do prefeito, e aí prédios de dois, três andares que ficam na Praia do Morro, por exemplo, ali nas imediações da Igreja Católica da Praia do Morro, aqueles prédios, por exemplo, podem ser demolidos para subir espigão de 25, 28, 22 andares. O que eu estou querendo saber? Qual a posição desses pré-candidatos que ficam aí andando na rua? Ah, essa vala aqui não sei o quê. Ah, aqui não pintou um muro. Ah, aqui eu vou cortar uma grama. Não. Vamos falar a verdade para a população. Desses domes que estão aqui, três já fecharam acordo com a construção civil para fechar o aeroporto, vender, comercializar a área para a construção civil e já ganharam a simpatia e o apoio desse setor. Por que eles não falam a verdade? O senhor Zé Preto já fez acordo com a construção civil? Por que ele não vem a público e conta? Por que esconde se foi ele que fez o acordo? Foi o senhor Rodrigo Borges? Não foi? Ele tem que falar. Por que ele não diz o que vai fazer com o aeroporto? Foi o Wendel Lima, presidente da Câmara, atual presidente da Câmara? Wendel, você vai fazer o quê com o aeroporto se for prefeito? Ted Conte, Danilo Baiense, Emanuel Vieira, o prefeito Edson Magalhães, de quem eu sou radical crítico, nunca entrou nessa e não usou o aeroporto em favor da construção civil. O aeroporto está lá funcionando. E vocês vão fazer o quê? Nós precisamos dessas respostas. Vocês que no vídeo passado botaram vários pontos aqui para a gente comentar, podem continuar colocando, que eu estou anotando, e na sequência nós vamos falar de todos os pontos. Assim que eu citar esses cinco, que eu comentar, que eu questionar, eu vou entrar nos pontos que vocês estão anotando aqui embaixo do vídeo. Se algum desses candidatos quiser me dar uma entrevista para falar o que pretende fazer com esses gargalos, eu estou à disposição, o canal está aberto e vamos ouvir. Agora, como eles não querem falar do assunto, você, população de Guarapari, morador do município, pode encontrar com eles na rua ou numa reunião? Pergunta. Ei, eu vi lá o jornalista Marcelo Paranjo questionando sobre o aeroporto. Ele disse que você não quer dar uma entrevista sobre o aeroporto. O que você vai fazer? Você vai fechar? Você vai ampliar? Você vai mudar de local? A área você vai vender? E você é um pré-candidato que já fez acordo com a Constituição Civil mesmo antes de ser prefeito? Questione o candidato, porque depois não adianta reclamar. Quando a gente fica com os problemas que estamos hoje, é porque votamos errado. São 20 anos votando errado no município. Está na hora de votar certo. E para votar certo, você tem que ouvir a verdade sobre o que quer cada um desses candidatos. Questione Zé Preto, Rodrigo Borges, Wendel Lima, Ted Conte, Danilo Baiense, Emanuel Vieira. E aí, o que vocês vão fazer com o aeroporto de Guarapari? Eu sou o jornalista Marcelo Paranjo e quero saber a verdade. E vou continuar questionando. E para vocês que escreveram e colocaram sugestões, críticas, aqui embaixo do vídeo passado e estão colocando nesse vídeo, pode continuar enviando o seu questionamento. Eu vou tornar público, porque aqui vocês têm voz.